Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aí mais uma vez para o nosso História em Gotas. Daremos continuidade ao assunto estudado na aula passada. Se você não assistiu a essa aula, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isso, basta clicar no card que aparece aqui em cima, que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? A maior parte do período de vigência da Constituição de 1946 faz parte de um momento em que a historiografia tradicional denomina República Liberal. Dos quatro mandatos entre 1946 e 1964, apenas JK e Dutra conseguiram concluí-los. Só para vocês terem noção, apenas o mandato de Vargas, aquele que foi interrompido pelo seu suicídio, foi exercido por quatro presidentes, devido a seguidos golpes. Quando pensamos em reformas constitucionais, não podemos esquecer da Emenda Constitucional nº 4, que, tentando resolver mais um momento de instabilidade democrática, inova ao introduzir o sistema parlamentarista no Brasil, isso em setembro de 1961. Após a realização de um referendo, o povo brasileiro, por ampla maioria, optou pelo retorno do sistema presidencialista de governo, resultando na Emenda Constitucional nº 6, de janeiro de 1963, que reestabelece o presidencialismo no Brasil. No auge da instabilidade, o presidente João Goulart é derrubado por um golpe civil-militar em 31 de março de 1964. Em 9 de abril do mesmo ano, a junta militar que governava o Brasil inteiramente edita o primeiro ato institucional, mantendo, ao menos nominalmente, a Constituição de 1946. Como exemplo, podemos citar a eleição do presidente da república que passa a ser indireta, ou o decurso de prazo, mecanismo que possibilitava a aprovação de leis de iniciativa do presidente, sem passar pelo crivo do parlamento. Podemos citar também a suspensão de direitos individuais, o fim da instabilidade no emprego, a suspensão dos direitos políticos por 10 anos e a cassação de mandatos legislativos. Pelo ato adicional de nº 2, o AI2, são extintos os partidos políticos. E também suspende da apreciação judicial os atos praticados com fundamento nos atos adicionais. Já o ato adicional de nº 4 foi responsável pela convocação extraordinária do congresso, que tinha como objetivo discutir, votar e promulgar o projeto de constituição apresentado pelo presidente da república. Quais seriam as características desse projeto e dessa constituição que surgia em 1967? A resposta para essa pergunta fica para o próximo sábado. Ok, gente, um grande abraço e até a semana que vem. Música